E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, estou aqui então com a parte 43 de Kingdom Hearts 2, lag desgraçado que dá no mapa né, muita coisa. Por que eu voltei aqui? Porque eu esqueci de pegar um baú que tem aqui ó, não lembro se é 1 ou se é 2, mas abriu essa área, olha lá falei, tem aqui, olha lá um Cosmic Chain, só né, deixa eu conferir o meu jornal. No jornal fala, se você tiver dúvida lá, você vê em Treasures, olha lá, se tiver tudo completo, é porque você pegou tudo, daqui já era. E aí Tifa? Bom, não encontrou ele, ele é o Cloud, só pra falar. Agora a gente pode sair daqui. Foi uma apresentação meio rápida e tudo mais, mas vamos lá. Agora a gente vai ter que voltar lá pra Twilight Town, só que pra chegar lá de novo, vamos ter que passar de novo a Gummy Roach dele. Então vamos lá. Minha nave está preta. É isso mesmo produção? Minha nave está preta. Aham. Minha nave levou um Power Up. Vamos lá! É isso mesmo. Não tem Natário Tomascar Quem vai chegar aí, vai fazer isso? Vai fazer isso? Não tem Mattia. Fica-a franklin. Aí eu já manifesto isso. Meu Confião Eu acho que sou eu amanhã. É uma missão Não tem uma missãoника... Mas tem uma missão para vocês? Fazia tempo que eu não passava Por essas rotas aqui Não fez Nossa Manda mais que tá fraco Que exclusão Wow Vai caramba Vai carai Opa Nossa Incrivelmente essa parte não tá dando lag Vamos lá Nossa senhora Vai ter que tomar cuidado pra não ficar Entalado aqui Vai 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 Sai Sai Vamos lá Atrás Atrás Frente Nossa Tá Tá acabando Tá acabando Tô ligado Nossa Nossa Agora dá um lagzinho também Nossa Agora dá um lagzinho também Acabou Creio eu que acabou 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 Opa Sai do meio Acabou Uma das gummi roachs mais da hora do jogo Se não for mais da hora Já era Legal cara Curti mesmo essa parte Uma gummi roachs que valeu a pena E aí Acabou 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 Voltemos A twilight town Hey Eu acho que estamos quase lá Sim Gorge Não estamos aqui por causa da foto? É Você tem razão Por causa da foto Vamos na mansão então Vamos lá Vamos encontrar essa mansão Sim Vamos lá então Antes de ir na mansão Tem alguns baús de itens Que estão liberados agora por causa Das ações que a gente fez Cadê? Nossa Nobodies Então vamos Oh Esse dragão é meio chatinho Sim Aqui ó Opa Parece que não deu certo Essa vez Morrei rapaz Adeus Donald Cadê você? Ah Lá vem Não tem como dar guarda nessa merda Então tá Ô louco Já vou morrer Acabou? Então vamos Os bichos estão arrancando muito dano Pro meu gosto Olha lá Agora abriu aqui Tá vendo? Aqui agora Tem quatro baús Se eu não me engano Aqui E tem alguns Aqui ó Deixa eu sair dessa bosta aqui Aqui ó Esse snowboard é o snowboard mais simples de matar Acabou Ali um ali ó Um Um AP bust Eita É aquele Ah é o maguinho Cadê? Acabou Roda punk Opa Cadê? É dois agora? Bora Ai ai ô Parou aí Passagem ledo Eu avisei Dois Me frio Tá faltando mais dois Ou mais três Não é mais dois mesmo Eita Pera aí Dá um tempinho aqui Acorda aí briga Vamo lá Vamo lá This is it Yeah Yeah Back off What? Cadê? Explosion Explosion Oh, XP aqui. Tá bom, cara. Eita. Pera aí. Volta aqui. Oh, câmera ruim. Pera aí. Pronto. Ranquei até o dado no caminho. Dá licença. Vou erguei ele no ar, porque é mais bonito. Acabou. Cara, o último baú daqui, cadê? Abrir. Será que tá aqui? Não. Procurar. Não. Abrir. Caraiba. Tá aqui? Ah, aqui, ó. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Ô, de chalvo. Oh, caraiba. Não. Ai, ai. Juntou muito. Valeu. Devendo. Nossa, aí até do bagulho lá. Morre, vai. Cadê o resto? Ah, bom. É isso. É isso. É isso. Ah, isso é isso! O cara é mais chato! Então vamos ver! Ah, aqui! Porra! Safadeza tem limite! Ô Donald, morre não, cara! Bom! Calma aí, gente! Pronto! Morre! Boa, Donald! Continuar nosso caminho da roça agora! Eita! Aqui, outro baú aqui! Aqui os... Eu acho que já acabou os baús, cara! Isso é isso! Vamo lá! Porra, tem um dragon aqui! Aqui, ele aqui! Lá vem ele! Porra, olha lá o quanto que ele arranca! Tchau! Acabou, velho! Tchau! 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 Acabou, velho! Mano, quase passei dois level aqui! Passei um... Quase passei outro! Cara, acho que acabou, né? Deixa eu ver o jornal! Po****! Falta muito ainda! Olha aqui! E eu falei, agora falta um só! Tá uma cambada de baú novo! Sunset Terrace! Deixa eu ver o negócio Mais um orixá No caso um orixá com plus Acho que eu mosquei Ah, o item tava aqui Dá pra ir fazer um favor? Ou alguém tá na frente? Ah, tá uma besta ali na frente Aqui tá um baú também Mifri o shard Tá na frente não, galera Senão a borrada não anda aqui A bosta não anda Bom, peguei ali já, então não tem mais nada mesmo Creio eu que não Aqui mais um Caça os itens Antes da gente prosseguir Não, aqui não tem nada Achei que era o corredorzinho E aí, gordenho Subi aqui então Não, aqui não tem nada Não, aqui não tem nada Achei que aqui ia ter Vamos voltar Vamos voltar então Beleza Beleza Vamos lá Tô achando que tem mais coisa aqui Cara Olha, eu quero ter o orixá Calcum né Aqui tem um Apeboost Apeboost Deixa eu ver o negócio É, aqui acabou Tem um lá em cima Que ficou faltando também Ele tá lá na cidade Vamos voltar Por aqui Vamos voltar Vamos voltar Vão apanhar café 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 Adeus Apanhar café Chega Não, não XP XP Bem-vindo E aí Errei sem querer Tirei card Eu bato o rapaz Ainda como card E aí Vou morrer pro dado Tirei card Já está lá Vão tudo tomar nariz Tirei card Tirei card Cadê o outro safado Tem um item aqui Tirei card Aí é cimento Tirei card Calcum Tirei card Tirei card Tirei card Tirei card Tirei card Tirei card Isso é isso! Isso é isso! Isso é isso! Isso é isso! Morre aí, caralho! Isso é isso! Isso é isso! Isso é isso! Isso é isso! Pronto! Agora não posso vazar! Voltei lá no Back Alley! Está terminado! Caralho, vocês estão por todos os cantos! Esse é isso! Eita! Oh, cartinhas chatas Valeu Vou quase passar de level Quase, hein Eu sei, bosta Só que não dá pra ir por aqui Então eu desço, não tem problema Lá vai Deixa, chamaria, 43 já Vai passar mal Caramba, esse vídeo eu tomar é o pano do que passando Lá vem Nossa, esses dançarinos é muito chato Odeio eles Olha que rodo Ah, grudou, eu Valeu Tem que matar assim pra ser rápido Acabou Seguinte, galera Eu deixei um baú aqui Que eu não peguei Eu vou pegá-lo Eu poderia ter... Nossa Eu poderia ter pego esse baú lá no começão Mas eu esqueci Aí eu vou aproveitar que eu tô aqui e já pego ele É porque é tipo assim Eu tô zerando 100%, certo? Pra gente abrir O final perfeito Ou o final extra, né A gente precisa pegar todos os baús do jogo Sim, é necessário É, mas vocês são chatos, hein Alaylá Nossa, vou cair lá embaixo Está terminando! Pegue isso! Isso é isso! Está terminando! Isso é isso! Está terminando! Volta! Isso é isso! Isso é isso! Wow! O que? Isso! Está terminando! Isso é isso! Isso é isso! Isso é isso! Vai lá. Sobrou um infeliz ainda. Pronto. Mais rápido, não perde tempo. Nossa, tem um desse aqui agora? Tem os sniper. O Sniper é bem chatinho quando quer. Acabou! É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Sim! O que é o que é o que eu vou fazer? Seu time e o que é o que é o que eu vou fazer? Tudo certo! Ah-ha, faça isso! Ei, você está tudo bem? O que aconteceu? O que aconteceu? Chegamos aqui procurando a Kairi. Ah! 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 Você está certo. Você sabe, eu nunca pensava assim antes. O que é que é? Essa casa recebe muitas visitas realmente estranhas. Ah! Nós pensamos que esse lugar deveria ser o caminho para algum tipo de... alternante Twilight Town. O que você quer dizer, alternante Twilight Town? Ei, Goofy! Você acha que podemos ver aquela cristal de sua? Eu fiz essa roupa mesmo, e eu ainda tenho ela. Então, não deveria haver dois deles aqui. E essa é a trofeira que Cipher te deu. Você deixou ela atrás, lembra? É a única de sua tipo. A mesma coisa para os cristais. Redo, azul, azul, verde. Só uma de cada cor. Mas você tem a sua própria. Então, onde você conseguiu? Hum... O pão é do rei. É. Quando ele nos deu dinheiro para a camada de trem, ele nos deu a cristal também. Mas então... Onde o rei conseguiu? É, boa pergunta. Tem que ter uma outra cidade ali como essa. Eu acho que você tem que ajudar a fazer a camada com a camada com a cristal. É. Tudo faz sentido. Isso faz sentido. Essa outra cidade deve ser onde o que está faltando daqui foi. O que é o pirate? Eu entendo. Cuidado. E aannya tem que dar isso. Não só funcionar. A clima da movimento. Melhor pra lá e ver. Capítulo. Espira! Aparece! Entra! ート. O legal dessa luta, cara, é que o Mickey vai dar uma mão pra gente. Então vai ser muito da hora. Vamos lá. Sem contar a música, né? Vamos lá. Vai, pode vir uns mapelão agora. Isso aí tá fraco ainda. Um. Ai, ai. Oh, beleza. 44. Esses aqui já é um pouquinho mais complicado. Então vamos ver. Nossa. Vai, vem com essa bosta aí. Ah, que merda. Ah, tem limite. Fui apertar o botão, apertei errado. Danado. Vambora. Eu quero que você dá aquela bosta de novo. Eu quero uma revanche. Vai. Vem no Duel Stance. Eu quero o Duel Stance, seu filha da mãe. Ah, eu vou matar essa porra, quem não vai dar? Acabou. Eu tenho algo que te dizer. Eu descobri onde o Ansem está. Ansem, o wise. O verdadeiro Ansem. Ele se tornou na Organização 13. Bom saber. E nós descobrimos onde o Kyrie está. Eu estou bem certeza que estamos bem. Mas por que vocês todos vêm aqui? Alguém nos deu uma ideia. Quem? Você vai ver, Sora pensa que ele poderia ter sido o Riku. É apenas um sentimento que eu tive. Bem, se é o que você acha, então é provavelmente certo. Você quer dizer que o Riku está bem. Se é o que você acha. Eu tenho esperado muito, sua majestade. Diz-me o que você sabe. Não. Não é para eu dizer. Mas, sua majestade, por que? Eu não quero romper minha promessa. Você fez uma promessa para o Riku? Então ele está bem. Eu o posso ver de novo. Quem é o Riku? Pelo menos o Riku está bem. Bom, ele e o rei fizeram uma promessa. Do rei não contar nada, né? E você prometeu não dizer, certo? Pelo menos, galera. Isso é o que eu acho. Sim, vamos lá. Kyrie, Riku, estamos no caminho. Bom, depois então disso. Vamos lá. Está vendo lá em cima? Sim, olha lá. Dá para catar. Era baú ou estava vendo demais? Não, eu vi demais mesmo. Eu ia falar, dá para catar. Se eu não me engano, eu já peguei esses dois. Não é daqui. E aqui estamos. Tem que ter um computador em algum lugar. Um computador que conecta a outra Twilight Town. Deve ser. E também deve ter um jeito de ir para o Elmo das Trevas. Riku te disse isso, não é? Por favor, Sora, eu fiz uma promessa. Ah, eu sabia. Vamos lá. Pegar os baú daqui. Um aqui. É mesmo. Aqui também tem. Ah, nem quero treta que o tempo está estourado. Vou catar os baú e estou vazando. Pronto. Vamos subir. Enfim, lugar para salvar. Então, valeu, galera. Para vocês terem visto. A parte 43. Dá o feedback de vocês. Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Fala o porquê para me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. Claro, com todo respeito, né? E é isso, então. Aguardem 44. Bom, é isso. Falou, galera. Come on forever e até mais.